Você com certeza sabe que premium é muito caro, tipo custa 300 obuks, nossa pior que é caro mesmo viu Mas cara, você já se perguntou se tem jeito de pegar premium de graça? Pois é véi, eu tava pensando aqui e tal, e eu detetive king, é eu tô me auto-intitulando aqui de detetive Eu tenho que investigar isso aqui e ver se tem um jeito de ganhar premium de graça Tá, esse jogador aqui vai me ensinar a ganhar premium de graça no Brookhaven e eu quero ver se é verdade Tá, peraí, o vídeo tem um minuto, então assim que eu terminar eu volto Eu vou precisar de um perfil do Roblox que não tenha premium, que no caso vai ser esse aqui Tá, o jogador disse que eu tenho que digitar aqui premium no Brookhaven desse jeito aqui e depois doido Cara, eu vou ter que vir aqui no apartamento, véi, isso aqui tá um pouco duvidoso, tá, sendo bem sincero Ó, eu vou ter que colocar uma cama exatamente aqui, não, tudo bem né, eu vou seguir aqui o tutorial do jogador Quem sou eu pra questionar isso aqui? E daí doido, eu vou ter que vir aqui na fonte dos desejos, véi Eu nem sabia que esse aqui era o nome da fonte, né, mas cara, eu vou ter que vir exatamente aqui e pular três vezes, sabe Uma, duas, três, e véi Ué, é o Homem-Aranha que tá aqui? E aí véi, tranquilo? Ele disse aqui por que digitou premium no chat, você quer premium? É, véi, como é que ele sabe? Não, se bem que eu digitei, né, então todo mundo viu Cara, eu disse aqui pra ele sim Tá, peraí, eu vou ter que pegar aqui uma moto do Brookhaven Ô, jogador, foi mal, cara Mas, galera, não, é engraçado que o skate do Brookhaven, tipo, ele só anda desse jeito Tipo, não tem manobra nem nada, um pouco triste, né, no mínimo Mas, cara, tá vendo aqui essa placa? Uxi, tão chorando, doido Ué, o que aconteceu, cara? Tá, tudo bem, eu não vou questionar o que aconteceu, mas, cara, eu vou ter que vir aqui e digitar premium em azul Aí, premium e colocar aqui azul Da hora que o premium ali quase se disfarçou aqui, né, beleza Agora, vou ter que voltar aqui pro início do jogo Ó, véi, 3, 2, 1 e... Teleportei, cara Ué, não foi? Aí, foi E eu vou ter que trocar aqui meu nome pra premium, né? Não, isso aqui tá meio duvidoso, né? Aí, véi, coloquei aqui premium E vamos ver se isso aqui funcionou, cara Eu vou tentar pegar um carro de premium E... não É meio óbvio que não funcionou, né? E, véi, ela disse aqui Oxi, tu é pobre, é? Ah, oxi? Véi, por que que ela veio aqui e disse isso aí pra mim do nada? E, véi, Homem-Aranha disse aqui Não, ele não tem premium Então ele é quase pobre Ah, véi Por que que eles tão dizendo isso aí do nada, véi? Oxi, doido Ele disse aqui Você quer premium? Eu sei um jeito de ganhar premium É, véi Olha, sendo bem sincero Eu quero, tá bom? Eu quero aqui um jeito de ganhar premium Ele disse aqui Mas, em compensação, você vai trabalhar pra mim Tá, tudo bem, cara Eu não vejo nenhum problema, tá bom? Véi Eu não sei o que que ele vai fazer Mas, cara Tá, ele pegou aqui o carro dele do Brick Heaven Eu vou vir aqui dentro e tal Peraí, doido Eu vou tirar aqui esse nome, né? O nome premium Porque isso aqui não funcionou muito bem não, sabe? Literalmente não funcionou E, véi Onde o Homem-Aranha tá me levando, cara? Não, ele disse que eu vou ganhar premium Não sei o que Eu vou confiar nele, tá bom? Até porque, véi Eu confio aqui no Homem-Aranha E, doido Tá, o que eu tenho que fazer, doido? Me diz Véi, ele disse aqui Peraí Ué Ele resetou Doido Ele resetou, sabe? Cara, pra você que não sabe Eu tô aqui em um perfil que tem premium E se eu clicar aqui em cima Eu consigo ativar esse botão aqui Que só premiums consegue ativar E esse botão faz literalmente sair fogo aqui do carro, sabe? Que só premiums consegue fazer isso, sabe? Mas, cara Isso aí é mentira Também pessoas que não tem premium conseguem fazer isso Eu só vou ter que vir aqui e colocar esse D que vocês estão vendo aqui E desse jeito, cara A minha cabeça vai começar a pegar fogo E desse jeito aqui Eu literalmente vou conseguir aqui, véi Uma cabeça que tá soltando fogo aqui E, véi Que nem vocês estão vendo aqui Literalmente é o mesmo fogo, sabe? Meu Deus, cara E, véi Peraí, doido Cara, eu encontrei aqui o Homem-Aranha, sabe? Galera Eu vou tirar aqui meu cabelo, tá bom? Só pra não chamar atenção Mas, cara Deixa eu ver aqui o que eles estão dizendo, doido Literalmente encontrei aqui o Homem-Aranha E, véi Ela disse aqui alguma coisa Mas eu não consigo ver, cara Peraí Eu tô aqui perto E, véi Ela disse aqui Você é o verdadeiro Homem-Aranha Não, véi Ele não é Ou será que é, né? Não sei E, véi Ele disse aqui Sim, eu sou do cinema Vem, eu tenho minhas dúvidas, tá bom? Eu vou deixar ali uma cama pra eles Aí, véi Presente aí Doido Ele percebeu que tem uma cama aqui Ele disse aqui Tira a cama, amor Ah, eles são um casal Doido Nossa, véi Eles são literalmente um casal, sabe? E, véi Ela disse aqui Fui eu não Ixi, doido Peraí Tá, se eu quiser fugir É só vir aqui Literalmente fugir Pera Será que eu consigo fazer esse pulo? Não Ele me viu, né? Cara Ele definitivamente me viu, doido Ué, que foi? Ele disse Você é aquele pobre lá Que não tem premium Ah Oxi, doido Cara Não é assim que se trata uma pessoa Não sabe, doido Eu vou dizer aqui que eu tava Que eu sou fã do Homem-Aranha, tá bom? Eu disse que eu sou seu fã, Homem-Aranha Vem Eu tô dizendo aqui que eu sou fã dele E tal Cara E, véi A namorada dele disse aqui Amor, se livra dele Ele tá nos atrapalhando E, véi Ô, doido Eu não fiz nada, tá? Ele disse aqui Amor, entre na casa Porque isso vai ser cruel Ah Oxi Vem, o que eles estão dizendo, cara? Ô, véi Ué, doido Ele tá segurando aqui esse item do Brick Heaven Cara Eu quero testar aqui mais um mito Pra ganhar premium no Brick Heaven Mas Ele tá me atrapalhando, doido E, véi Ele disse aqui Venha comigo Tá, é Tudo bem, cara Vem Ele disse aqui Entra Tá, eu vou entrar aqui no carro, tá bom? É, ele pediu pra entrar Ele só não disse aqui Se era no passageiro e tal Ele disse Não, sai daí, doido Tá, tá Eu saí, véi Que que foi, cara? Oxi, véi Ele tá achando que Que eu sou bobo, né? Tá, ele tá me levando aqui na frente Ô, aquele jogador Ele ia conseguir me salvar Mas Ele nem tentou, né, véi? Beleza Eu disse aqui Tamo indo aonde? Porque, véi Eu tenho que saber aqui Aonde a gente tá indo, né, doido? Oxi, véi Ele tá me levando aqui Pro meio do nada Literalmente E, véi Ele disse aqui Sem perguntas Seu hashtags Vem, por que, doido? Por que que ele tá dizendo isso, cara? E, véi Ele disse aqui Sobe Se ele, de fato Ele quer que eu caia no void Vem Ele deve saber que Bom Eu não vou não, sabe? Simplesmente eu não vou, cara Mesmo que ele queira e tal Mesmo que ele me obrigue Eu não vou, cara E, véi Ele disse aqui Seguinte Tu vai pular Não, não vou, cara Você não vai me obrigar A fazer isso, sabe? Simplesmente não vai, doido E, véi Ele disse aqui Anda Não vou, cara Simplesmente eu não vou, doido Você não vai me obrigar A fazer isso, cara Tem um helicóptero vindo aqui Ô, doido Me ajuda Vêi Será que ele me viu, cara? Vêi Eu tô achando que ele me viu Porque ele tá vindo aqui Literalmente na minha direção, sabe? E, véi Ele disse aqui Anda Pula Doido Quer saber, cara? Eu vou vir aqui, doido Me ajuda Não, véi Não, eu não acredito Vêi Ele tá vindo aqui atrás de mim, doido Ele tá literalmente vindo aqui, sabe? Cara Esse helicóptero Ele tem que me ajudar Vêi Cadê, doido? Me ajuda Tá, ele tá mais lento aqui Beleza, doido Eu preciso de ajuda Tá, peraí Eu tô chegando aqui Aí, doido Finalmente Cara Eu vou entrar aqui dentro Nossa, eu pensei que eu ia cair, doido Meu Deus, cara Não, mas Eu fui salvo aqui, né? E o jogador tá literalmente ali atrás, né? Ele não sabe o que fazer, doido E, véi Onde ele tá me levando, cara? E, véi Ele disse aqui alguma coisa Você é o cara do Premium? Sim, eu sou o cara que queria ganhar Premium de graça no Brookhaven Eu disse aqui sim Eu queria Premium de graça Literalmente E, véi Onde ele tá me levando, doido? Vêi Ele disse aqui Você sabia que o Brookhaven tem lua? Não, doido Não tem, cara Uxi Ele tá vindo aqui em cima Achando que o Brookhaven tem lua Mas, pra você que não sabe O Brookhaven não tem, cara Eu disse aqui não tem E mandei também aqui um emoji, sabe? Vêi Onde ele tá me levando, doido? Meu Deus, cara E, véi Ele disse aqui É sim Olha lá em cima É, véi Tem uma lua lá Mas, cara Não tem como chegar nessa lua, sabe? Oxi, doido, véi Que jogador doido, cara Ah, peraí Vêi O que que ele fez? Vêi Ele resetou E, véi Ele disse aqui alguma coisa Ele disse oxi É oxi Digo eu, cara Você literalmente fez Eu resetar aqui no Roblox, sabe? Ele disse Vem cá Eu vou te mostrar Como que ganha premium grátis Vêi Eu não vou não, sabe? Sai fora, doido Eu não confio mais Nesse jogador não, cara Tá, tá Eu tava pesquisando aqui E tal Fazendo aqui minhas pesquisas No TikTok E, véi Eu lembrei de uma coisa Cara, tu tá vendo aqui Esse carro do Brookhaven Aqui embaixo? Literalmente esse aqui Ele tem um cadeado, né? Porque, véi Ele tem esse cadeado Porque ele custa 800 Robux Não, eu não tô nem zoando Ó, minha moto pegando fogo, né? Beleza Esse carro aqui embaixo Ele custa 800 Robux Mas, cara Tem um jeito de ganhar Essa que me pesa aqui Esse carro Totalmente de graça Eu não tô nem ficar zoando Vêi Esse carro aqui Dá pra tirar essa parte aqui de cima E tal Você vai ver que tem o mesmo carro Exatamente Ué, cadê? Aqui, ó Tá vendo? Literalmente o mesmo carro Só que sem o cadeado E, véi A diferença desse carro É que, bom Não dá pra tirar aqui A parte de cima Sabe? Sim, eu não tô zoando Essa aí é literalmente A diferença Vêi Tô vindo aqui na frente E tome Vêi O carro é literalmente A mesma coisa Olha isso aqui Não, esse azulzinho aqui Ele é um pouco maior, né? Só um pouco, cara E, véi O que esse jogador Tá fazendo aqui, doido? Ué, véi O que foi, cara? Ele disse que sai do carro Agora Tá, é O que foi, cara? Ele disse Eu preciso de sua ajuda Por favor Tá, tá Tudo bem, cara Me diz aí O que você precisa de ajuda E tal Os que eu vou te ajudar Tá bom Ele disse Pega um carro de policial Aí, agora Ué, por que eu, doido? Ele também consegue vir aqui Pegar um carro de policial, né? Tá, tudo bem Eu vou pegar aqui O melhor carro de todos, cara Ih, véi Ele tá vindo aqui no meu carro Uxi Ele tá voando Meu Deus, cara Vêi Ele simplesmente tava voando, né? Beleza Vêi Ele disse que vá na loja de roupas E vire policial Tá, tudo bem Já que é isso que ele quer Eu vou fazer Porque provavelmente é importante, né? Aí, véi Virei aqui policial E, doido Ué, tem um jogador aqui no meu carro Uxi, véi Jogador doido Tá, tá E o que você quer que eu faça agora, doido? Me diz, cara Ele disse que vá na casa do Homem Miranha É, Homem Miranha Vêi Ele quis dizer Homem-Aranha, né? Tá, tudo bem Eu já sei aonde é a casa dele e tal Eu literalmente já sei, cara Nossa Eu tô batendo aqui em todos os cantos do Brick Eve, né? Eu sou um ótimo motorista Confia Tá, tô vindo aqui na casa do Homem-Aranha E, véi O que que tem na casa do Homem-Aranha? Que ele tá tão preocupado, cara Ele disse Esse jogador é suspeito de muita coisa Tá, e o que que você quer que eu faça, doido? Me diz Ele disse que eu tenho uma missão pra você Tá, tá Tudo bem, cara Me diga aí qual que é a missão, cara Vêi Ele me trouxe até aqui Então provavelmente isso aqui é importante, né? Ele disse que hoje terá uma... Um carregamento de dinheiro do banco E eu preciso que você vire segurança e também assistente dele Tá, tudo bem Entendi, cara Ele disse Assim que você for pegar o dinheiro dele Você prende ele Tá, tá Eu entendi, doido Eu não sei o que tá acontecendo, né? Mas simplesmente recebi aqui uma missão, né? Do nada E, véi Ué, ele pegou meu carro? Uxi, doido Ele literalmente pegou meu carro E saiu daqui, né? Beleza, doido Mas, cara Ele me passou aqui uma missão muito importante, sabe? Então, galera Eu vou fazer aqui um avatar diferente Aí, véi Eu fiz esse disfarce aqui Bem bobo, né? Mas Já dá pra disfarçar, né? Bem melhor que antes Mas, cara Eu tô chegando aqui E, véi A garagem aqui tá aberta E, véi O que ele tá fazendo aqui, doido? Deixa eu espionar aqui a conversa Ela disse aqui Mas se separar dela, então E fica comigo Ué, véi O que eles estão dizendo, cara? Doido Eu não tô entendendo isso aí Não, cara Ué Ela percebeu que eu tô aqui Ele disse aqui Não dá não, amor E, véi É, ele também percebeu que eu tô aqui, né? Beleza Tá, como é que eu vou me explicar pra ele? Eu disse aqui Eu quero trabalhar pra você Eu serei seu segurança E também O seu assistente pessoal Em tudo E, véi Ele tá me olhando aqui E tal Cara Ela disse aqui Eu vou sair daqui Nunca mais fale comigo E, véi É, os dois acabaram de terminar aqui Um namoro, né? Beleza Nem eu sequer entendi o que aconteceu Oxi Vêi O jogador tropeçou ali O que que deu, cara? E, véi Ele tá parado aqui a mó tempão E ele não tá dizendo nada, sabe? Tá, ele disse aqui Eu preciso de um serviço seu Muito importante Muito, muito mesmo Tá, que que foi, cara? Me diz Vêi Homem-Aranha tá precisando de ajuda Então, véi Eu vou ter que ajudar ele, sabe? Ele disse aqui Venha comigo Tá, tudo bem, cara Vou te ajudar Tá, ele pegou aqui Esse carro do Brick Heaven Ô, véi Eu tô começando a ficar com medo Tá bom Mas eu tô aqui no carro dele E tals, cara Vêi, eu não sei onde ele tá me levando E tals Mas, cara Tudo bem, né? Ué, tem um carro aqui da polícia No meio do nada Tem uma moto aqui, né? Que ele tá tentando passar por cima Ô, doido Não dá pra passar aí não, tá bom? Aí, véi Aprendeu, cara E, véi O que que você quer que eu faça, doido? Não tô entendendo, cara Ele disse aqui Eu tenho serviço Você dirige Tá, tudo bem, cara Eu vou dirigir isso aqui e tals Doido Ele disse que vai perto do banco E vamos seguir aquela van Tá, tá Eu tenho que chegar perto do banco E seguir essa van aqui Tá, tudo bem, cara Ele disse aqui Para Tá, tá Eu tô parado, véi O que que foi, cara? Doido Eu quero entender o que tá acontecendo, sabe? Ele disse que pegue um binóculos E assim que ele sair Vamos seguir ele de longe Tá, tudo bem, cara Não, eu não sei o que tá acontecendo aqui não Mas, galera Eu tô vendo aqui E, véi O que que tá acontecendo, doido? Cadê o jogador? Aqui, ó Tô vendo, véi Tem um jogador vindo aqui É... Ô, véi Eu não fiz nada Eu vou fingir que eu tô saindo daqui Só pra ele não desconfiar, sabe? Tá, voltei E, doido Ele disse que segue Tá, véi Tô indo, cara Doido Calma lá, doido Tá, eu vou seguir ele aqui e tal Estou vindo aqui nessa parte E, doido Eu simplesmente não sei aonde esse caminhão tá indo Mas, mesmo assim Eu vou seguir ele aqui então, tá? Tá, ele tá subindo aqui em cima e tal Beleza E, véi O que que eu tenho que fazer, cara? E, véi Ele disse que você vai parar ele Assim que tiver a chance Tá, tudo bem, cara Véi O carro tá descendo aqui embaixo Ô, véi Peraí, doido Vêi Ele não tá parando Vêi Peraí Aí, boa Ele parou, cara Ele disse aqui Quem é você Mão na cabeça Ih, doido Tá, é Tudo bem, cara Eu vou vir aqui nesse canto Pra dar tempo aqui Pro meu amigo aqui Amigo não, né? Esse jogador que tá ali no carro Ele fazer aqui alguma coisa, sabe? Ele disse aqui Quem é você E por que tá me seguindo E, véi Meu Deus, cara Chegou aqui o Homem-Aranha, doido Ele disse aqui Parado Larga esse item Ih, doido Tá, ele largou mesmo e tal Beleza, véi Eu peguei aqui esse machado Pra me defender, sabe? Ele disse aqui O que tá acontecendo Por que vocês estão me seguindo? Ah, verdade Vêi Assim que ele fosse pegar Esse carro aqui do Brookhaven Esse carro forte Era pra eu prender ele Mas, cara O único item que eu tenho aqui Pra prender é esse aqui Tipo Eu não tenho nenhum item Que talvez Vai fazer ele parar, sabe? Cara Eu não sei o que fazer, doido Vêi Ele disse aqui Por favor, parem Isso vai dar muito problema Pra vocês Não, véi Foi mal, cara Mas Já é tarde demais Vêi Ele disse aqui Sente-se Ele disse aqui E você cuida dele Tá, tudo bem Eu vou cuidar dele aqui E tal Cara Eu vou fazer aqui O que restou pra eu fazer, né Doido A primeira missão minha Era literalmente Me infiltrar aqui E basicamente Fazer esse jogador Ir pra prisão Mas, cara Não deu muito certo, né Obviamente E, véi O que ele tá fazendo, doido Tá, beleza, né E, véi Ele disse aqui Alguma coisa Vamos Tá, tudo bem Cara Vamos lá, doido Vêi A gente tem que sair daqui, cara Peraí Eu tô descendo aqui embaixo E, véi Ué, tem um policial aqui Vêi Ele tá nos seguindo Ou é impressão minha Tá, ele tá nos seguindo mesmo Meu Deus, cara Tá, eu tenho que dar um jeito De sair daqui E, véi Eu não sei o que fazer, doido Meu Deus, cara Vêi O carro tá vindo aqui Meu Deus, cara Tá, peraí, doido Eu tô vindo aqui No meu esconderijo do Brick Heaven Já sei onde eu vou me esconder, doido Eu vou ficar exatamente aqui, ó Tá vendo Aí, boa Vêi Ele não vai me encontrar aqui, né Eu duvido muito Ué, ele tá ali no meio do nada Galera Vocês tão vendo aqui um carro No meio do nada Tá, ele Tá simplesmente ali Vou pegar aqui essa casa E vou me esconder aqui, tá bom Peraí Tranquei a casa Fechei aqui a cortina Beleza Eu vou me esconder aqui no banheiro, doido Vêi Será que não tem um local secreto aqui? Ah, já sei, doido Eu vou deletar aqui a casa Quero ver eles me acharem aqui E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Selecione aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais